Aê ladrão, esse salve vem do VT, e aí Pedro, que Deus o tem em um bom lugar vagabundo O salve vem do VT, os gladiador fechadão, é de verdade Pedro, o salve é de coração Tá eternizado o bandido, na memória dos meninos, Samuel, 30L2, passa nada bandido Wesley Rocha, Critova, o careca, pacotinho, cavalo é tudo nosso, Zona Sul não tá sozinho M4JST, é nóis queridão, JK157, baleado, talibã, reloginho, mineirinho, leitão na mesma batida Locomotiva, milhão, e os maquinista nas pistas, lava jato, tamo junto, é a tropa do VT Pianinho, junho, orelha, é só sangue, pode crer, quebra caixote, ladrão Santa Cruz é tudo nosso, canedão, águas lindas, Itaguaí, tudo posto, jardim olímpico Tá salvado, irmãozão, é na mesma sintonia, é pobre, louco, ladrão É especial, maloqueiro, é pra eternizar, que Deus o tenha, pedruco, nós sempre vai estar, paz, justiça e liberdade, humildade em primeiro lugar, até o último suspiro enquanto o coração pulsar É nóis que chega, salve Orlando de Moraes, sempre na paz de Diaparque, Amazônia, vai que vai Guanabara, o pique é sagaz, nova esperança, bolada, um vale do sonho é a favela O ritmo é feganistão, pois é, na mesma mão, na mesma batida, Santos Dumont, Valparaíso Palmeira e me afirma, salve Luiz Maia Nigga, Jorge é nóis cumpade Jeff e irmão, cadeira que é salsa de verdade, Jão Jão Galego, Nino Panda, tamo até o fim Negu em crioulo, Peter Park, nas pistas, titi, forte abraço, nariz logo, Reinaldo Lobão Liguei o Cid, Léo sem terra, GRG ladrão, salve favela, nóis é o rap, sempre por você Na cara tapa ainda tem uns que ainda quer me fuder, se Deus é por você vai mano, segue tranquilão Nada é pra sempre, guarda essas palavras, Jão Nada é pra sempre, ladrão, salve salve quebrado, salve salve sem exceção Que a paz de Deus sempre te acompanha, irmão Que eu seja sempre justo e correto, independente da situação Muita paz, favela, muita paz, muito amor no coração Muita paz S Bahia Muita paz Muita paz Muita paz Muita paz Obrigado.